Há momentos tão difíceis, não consegue acreditar Parece que Deus não existe, é tão difícil de suportar Mas nada ainda está perdido, Deus testa nossa fé Ele prova para o inimigo o quanto Ele ama você A espera de um milagre, a fé é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida, haverá esperança Sua causa jamais está perdida Quantas obras Deus lhe fez Deus não conhece a palavra impossível Ele conhece o fundamento e a fé Mas nada ainda está perdido Deus testa nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto Ele ama você A espera de um milagre, a fé é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida, haverá esperança Amém Quem sabe neste momento Você está pensando em desistir Achando que Deus não te ouve Que não tem solução para a tua vida Querendo tirar a sua vida Querendo acabar de vez Aleluia com tudo aquilo que tem acontecido na sua vida Mas Jesus, nesta tarde maravilhosa Ele te diz Ouça a minha voz Enquanto você estiver vivo Há esperança para você Não desista Porque o Senhor fala na palavra O choro Ele pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã na tua vida Eu sou a missionária Letícia Aqui falando com vocês Letícia Colasso Nós temos um canal no Youtube Eu venho clamar a você Pedir Que venha nos ajudar A ir acompanhando Se inscrevendo Deixando seu joinha Para nos ajudar E qualquer coisa também Que você precisar conversar Desabafar Que você venha deixar também Nos comentários aí Que eu estarei entrando em contato com você Amém Somos a família em Cristo Estamos aqui para ajudar um ao outro Acredite A espera de um milagre A fé é um dom de Deus Creia na palavra Que Deus te prometeu Pois a fé é que não perdeu Se ainda recebe Se respira é porque não morreu Se ainda fomega É porque não se acabou A cana trilhada Jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto ver vida Haverá esperança Amém Fique na paz Tchau Tchau